Olá! Na vídeo aula onde eu ensinei o passo a passo desse bico espiral em crochê 1, eu mencionei que havia encontrado uma outra forma de fazer o mesmo bico, com o mesmo efeito, de uma forma diferente, que eu julguei mais prática. Então, a aula onde eu ensinei este bico espiral aqui, o título leva o nome de bico espiral em crochê 1, e agora nós vamos ver o bico espiral em crochê 2. Eu fiz aqui uma base, usando a técnica do crochê redondo perfeito, vou deixar o link do crochê redondo perfeito, na descrição deste vídeo aqui. E agora nós vamos usar essa base para fazer o bico. Eu não fiz muito grande, porque é mais para demonstração, e vocês já viram o resultado nessa peça aqui, então não vi necessidade de fazer uma peça muito grande, tá? Mas, fica muito bonito fazer um tamanho maior com este modelo, ou este modelo com os raios, que também vou deixar na descrição, para todo mundo conseguir executar. E fica interessante, dá para fazer suplás, as tapetes, fica tudo muito bonito, tá bom? Então, vamos lá gente, é rapidinho, um método bem simples. Eu terminei a última carreira com a técnica de puxar a laçada para trás, ó. Então, agora nós vamos iniciar a carreira com ponto baixo e duas correntinhas. Você pode estar iniciando a carreira com três correntinhas também. Agora, eu vou dar duas laçadas na agulha, pulo dois pontos da base e vou trazer a laçada pra frente. Fico com quatro laçadas na agulha, eu vou tirar dessa forma. Dou a laçada, tiro um, laçada, tiro dois, laçada, tiro dois, laçada, tiro dois, laçada, tiro dois. Agora, vamos tecer duas correntinhas e mais dez pontos usando esse ponto alto duplo como base. Então, eu passo a agulha por baixo dele e começo a tecer os pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Agora, eu vou dar uma laçada, pular dois pontos da base, no terceiro ponto eu vou tecer um ponto alto. Vamos tecer agora três correntinhas, aí eu viro o trabalho, aqui atrás eu vou contar um, dois, três, quatro pontos altos. No espaço entre o quarto e o quinto ponto alto, eu vou passar a agulha nesse sentido, olha, de baixo pra cima. Aí, eu trago uma laçada e vou tecer aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho. Agora, eu subo duas correntinhas, viro o trabalho novamente, e nessa alça de três correntinhas que eu acabei de criar, eu vou tecer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou continuar tecendo, usando o ponto alto como base. Então, dou a laçada, passo a agulha pelo ponto alto, trago a laçada pra frente, teço um, dois, três, Três, quatro. Eu completo um total de dez pontos altos. Dou a laçada, vou pular dois pontos da base e teço um ponto alto em cima do próximo ponto. Olha como fica. É bem próximo deste resultado aqui, concordam? Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos fazer mais um pouquinho, olha. Depois do ponto alto, eu teço três correntinhas, viro o trabalho, conto um, dois, três, quatro pontos altos, vou passar a agulha de baixo pra cima na alça de correntinhas, olha. Aqui você viu de base pra eu tecer os pontos. Aí, eu trago a laçada pra frente, teço um ponto baixíssimo, duas correntinhas, vou virar o trabalho. E começo a tecer os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Na alça de correntinhas e no ponto alto, eu continuo tecendo mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada, vou pular dois pontos altos da base e teço um ponto alto em cima do próximo ponto. Olha em cima e de frente. Legal, né? Agora, é só continuar repetindo o mesmo procedimento. Vou fazer mais uma vez juntinho, olha. Três correntinhas, viro o trabalho, pulo quatro pontos altos, aí eu vou passar a agulha de baixo pra cima. Olha onde é que eu tô pegando, tá? Trago a laçada pra frente. Teço um ponto baixíssimo. Olha, quando eu passo a agulha de baixo pra cima, é logo acima do ponto alto que tá aqui, e no início, ó, pegando nesse intervalo aqui, entre o ponto alto e a alcinha de três correntinhas, tá bom? Aí a gente faz o ponto baixíssimo, que dá essa liberdade de apertar bem, e ele ficar invisível aqui na frente, olha. Não aparece a hora que a gente faz o ponto baixíssimo. Bom, terminei o ponto baixíssimo, duas correntinhas, vou dar a laçada e vamos tecer os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Em cima, é usando a alça de três correntinhas, e quatro pontos altos, usando o ponto alto como base. Completei dez pontos altos, dou a laçada, vou pular dois pontos da base, um ponto alto no próximo. E fica assim. Bem legal, né? Agora, como eu disse, é só repetir o procedimento, até completar a carreira. Vamos lá? Vejam só, como está ficando bonito. Eu não vejo tanta diferença assim, olha, de um para o outro. Vou colocar assim para vocês verem. Acho que a diferença maior é a economia de carreiras. E com esse método aqui, nós fazemos as duas carreiras que compõem esse daqui, ó, de uma única vez, né? E de uma forma ou de outra, acho que os dois ficam lindos. Eu gostei muito desse bico aqui. Bom, vamos terminar, né? Depois que eu fiz a última sequência de dez pontos, aqui, ó, no espaço, aí eu vou encontrar esse ponto inicial aqui. Porque eu disse, eu comecei com um ponto baixo, duas correntinhas, mas também pode ser que você inicie com três correntinhas. Então, a gente vai encontrar o primeiro ponto aqui, ó. Então, depois que eu termino o último ponto alto da sequência de dez pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto. Eu passo a agulha por baixo dele. Trago a laçada para frente, teço um ponto baixíssimo bem apertadinho. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três, virar o trabalho. Vou contar, pular os quatro pontos aqui atrás e também vou passar a agulha de baixo pra cima. Tecer aqui o ponto baixíssimo. Ó, duas correntinhas, vira o trabalho novamente. Criei a alça, como eu fiz nas outras... Como eu fiz na carreira inteira, né? Agora, eu vou tecer os seis pontos altos. Usando a alça como base. A alça de três correntinhas que eu acabei de fazer. Seis pontos altos, dou a laçada. Aí, eu vou trabalhar, vou usar o primeiro ponto da carreira como base, ó. A gente automaticamente encontra com ele aqui. E aqui, nós vamos tecer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Pronto. E agora, esse ponto aqui... Não vou esquecer como é que termina, porque é assim, ó. Se não tivesse, não, no final da carreira, eu iria tecer um ponto alto aqui. Como ele já existe, eu vou ter que prender esse último ponto alto nesse intervalo entre os quatro pontos altos que foram tecidos. Aqui, ó. E mais os seis pontos altos, que daqui foram todos tecidos naquele ponto alto duplo de base. Então, tem que ser nesse intervalo entre quatro e seis pontos altos. Como é que eu vou prender? Eu corto o fio. Não precisa ser muito grande, mas também não muito pequeno. Cortei o fio. Vou fazer um pontinho aqui em cima e puxar. Aí, eu venho, ó, aqui atrás do trabalho, eu vou passar a agulha de trás pra frente, nesse ponto baixíssimo que eu fiz, quando eu estava prendendo a alça dessa outra sequência de dez pontos aqui, ó. É bem fácil de localizar, tá bom? E agora, eu passo a agulha entre os quatro e os seis pontos dessa sequência aqui da frente. Aí, dá pra ver a agulha. Então, eu pego a ponta do fio e levo a pontinha do fio lá pra trás. Quando eu fizer isso, eu já prendo esse ponto alto aqui e ele fica tudo igualzinho aqui na frente. Agora, vamos esconder o fio que eu trouxe pra trás do trabalho, ó. Aqui, eu vou passar a agulha novamente... Aqui, eu vou passar a agulha novamente entre os quatro e os seis pontos. Pego o fio dobrado pra simular um ponto e aqui eu teço um pontinho, ó. Agora, vamos puxar bem, olha, pra deixar tudo perfeito aqui na frente. E aqui atrás, nós vamos esconder essa ponta de fio nessa base de pontos altos. Só passar a agulha e puxo a pontinha do fio com o auxílio da agulha e vou escondendo o fio na base dos pontos altos até que ele suma aqui atrás. Pronto. Ainda falta esconder esse fio aqui, mas depois eu escondo, tá bom? E, ó, o avesso fica assim. Até o avesso dos dois fica bem parecido, né? Ó. Eu espero que vocês gostem, porque eu adorei. E esse efeito aqui fica maravilhoso. Daqui dá pra surgir muitas peças bonitas com acabamento que vai fazer a diferença no seu trabalho, tá bom? Eu quero só pedir desculpas, porque eu fiz o trabalho sobre a tela, a mesa em branco. E eu sei que eu tenho alunas que têm uma certa deficiência, mas foi na correria, gente. Me perdoem. Só que como eu já havia feito esse trabalho aqui, com tudo explicadinho, Eu acredito que assistindo os dois vídeos, mesmo que você só ouça o que eu estou orientando, dá pra fazer, tá bom? Se ficar difícil, me avisa nos comentários, que daí eu faço outra aula, tá bom? Mas a intenção é que todo mundo aprenda, tá bom? Eu espero ter passado. Gostaria muito que vocês deixassem no comentário o que vocês acharam das duas formas de fazer o mesmo bico, ou bicos similares, né? E qual das duas vocês preferem, o que é que vocês vão fazer. Vai ser bem legal a gente ter um papo a respeito disso, tá bom? Vou dar essa videoaula por encerrada. Espero vocês pra uma próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Ateira.